Chegou a meia-dia, chega a meia-dia e daqui a ter razão Vou dar uma moral pra vocês, dois azer pra vocês Tardim faz merda não, cara Ai, 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 ai Ô, 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 ô Tá vendo aqui, tá vendo aqui também, três aqui, ó Ah, vem, 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 abre Uh, uh, uh Pode ir, pode ir, Njo Pode ir, pode ir Fica aí mesmo, fica aí mesmo Ah, ah Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá ali não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ai, 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 ai Pode ir, pode ir Porra Ai, caralho É, era melhor um gol, hein Ah, ah Rara essa bola no meio Não vai Vai, Léo A boa O inimigo me deu uma porta para 22 na série. Dois, senhoras? Dois. Boa, senhoras. Ah, olha lá o pininho lá. O senhor vai fazer seu gol. Vai chutar de novo. Não dá mole não, macho. Pagá, machinho. Oberta! Oberta, galera! A defesa. Vou marcar uma onda. Vai! Vai, não, vai, não. Vai, não, gente! Padrão, padrão! Vai, quebra, abençoe! Vai que for só olhando essa miséria. Passando, chega juntinho. Deixa ele iluminar. Não. Não deixa ele iluminar, não. Isso aí é? Deixa ele ir lá e vai. Vamos. Vem embora. Pôs o chão, machinho. Vem para o bom aqui. Vai! Carlinho, não! Hahaha, olha o nele. O meu... Carlinho, não. Certo, mole. Terto. Ah, mole. Certo. Aplausos Chegou muito de volta Chegou aqui Chegou aqui Chegou aqui Vai, vai, vai Vai, vai Vai aí, hein Deixa Vai, vai, vai Vai, vai É Que porra Que porra Que porra Que porra Que porra Que porra Chegou Que porra 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 Gente, eu não sei o que ele queira, ué! Cara, eu não sei o que ele queira, ué! Não, não tem que pegar ele, cara! Não, não tem que pegar ele, cara! Não tem que pegar ele! Não tem que pegar, não tem que pegar! Tá morado mesmo! Eu não dou uma merda toda aí, o caralho! Não, eu tô fazendo um assunto aqui, não, cara! Vamos, Guilherme! Guarda, eu tô! Aí, ô! Ah! Putinho, Marquinhos! Vai, vai! Vai, vai, vai! Tá que pariu! Toma! Bota no chão, cara! Bota no chão! Ó! Pode ir, pode ir! Pode ir! Marquinhos, tem que vir, Marquinhos! Vai! Não, não solta a mão, ué! Vem! Vai, vamos! Vai, vamos. Muço, não, mas não, não! É um denínio! Quê? Exatamente, querendo lá! Vai, não, vai! Qual é, pô? É, mas tem um antão e você não vai pegar, irmão Pode pegar daqui Vai, o índio aí, o índio Vai atrás de novo, hein Pute aqui É, é, é É, 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 é Ô, Veto, Veto Veto, Veto, Veto Veto, 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 Veto Veto, Veto, Veto Vai chover Vai chover Se o V9 tirar o V10 Vai lá, vai lá, vai lá Tem que ter caminho aqui, velho Pega aqui, deixa com o V10 É melhor, velho É, é, é Vai lá, vai lá Aí, só tem que bater o V10 lá Vai lá, velho Vai lá, velho Vai lá, velho Vai lá, velho Ah, foi mal, tia Vai! Vai lá, velho 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 Caramba, velho Bola, hein Ai, caraca Entendeu? Entendeu, velho Vem cá, velho Chama ele, chama ele Bola, senhora Vai lá, velho Vocês vieram e a gente vai, porra Vai lá, velho Vai lá, velho Valeu Tô minha Ai! 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 Meu Deus do céu Ai, não, velho Puta Porra Ah, velho Vai lá, velho É, carquinha Ai, caraca Caraca, caraca Caraca, caraca Caraca, caraca Caraca, caraca Caraca, caraca Bota o chão aberto Caraca, caraca 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 Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.